Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo divulgou os jogadores relacionados para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, no estádio Newton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Joel Carli, Patrick de Paula e Vitor Cuesta são desfalques na partida. Já Lucas Piazon volta a ser relacionado, após se recuperar de choque de cabeça com Cuesta. Outra novidade é Barreto, que retorna como opção. Hugo e Daniel Borges estão suspensos, enquanto Patrick de Paula e Joel Carli se machucaram no último jogo, pela Copa do Brasil, diante do América Mineiro. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.